Com relação a esse homicídio da Jéssica, lá na cidade de Lagoa Formosa, a Polícia Civil já começou a investigar esse caso? Tem informação sobre a autoria do crime, o autor do crime? Olha, a Polícia Militar terminou a ocorrência na noite de ontem, dia 19, tendo repassado para nós e inquérito policial já instaurado, de diligências já sendo feitas no intuito de conseguir a prisão preventiva do Lorivaldo Ribeiro Braga, tendo em vista a gravidade dos fatos, o fato que a Polícia Civil não pode ficar de mãos atadas e tem que entregar esse indivíduo preso para a sociedade. Uma forma disso é que ontem, parentes da vítima, não satisfeitos com tudo, atearam fogo num veículo que seria do Lorivaldo. Então, uma prisão é uma forma até de proteção da vida do Lorivaldo, então nós vamos atuar energicamente para conseguir essa prisão do Lorivaldo. Doutor, ela é uma jovem de em torno de 20 anos, ele 52 anos, tinha um relacionamento de mais de 7 anos, já é possível saber o motivo do crime, por que ele matou a Jéssica? Olha, segundo informações que já foram colhidas de forma preliminar, o desentendimento é porque ela era um relacionamento extraconjugal do Lorivaldo, então eles não estavam juntos ali no dia a dia, rotineiramente. Em virtude disso, nos últimos tempos, ela estava tendo comportamentos que o Lorivaldo acabou não agradando. Já vinha ameaçando ela há alguns dias, por conta desses comportamentos. Infelizmente, ele cumpriu com as suas ameaças nesse dia e disparou contra ela. Parece que ela vinha tentando se livrar desse relacionamento, ele não aceitava, tem uma história assim, não é? Isso, é mais ou menos isso. Ela estava querendo sair e ele não estava concordando com alguma situação ou outra atitude que ela fazia, não aceitava o que ela fazia, achava que ele era o dono dela. Então, por conta disso aí, ele achou por bem, já que não ficaria com ele, então não ficaria com ninguém. Ou ela não estava fazendo a vontade dele, então ele não iria aceitar aquilo. É um indivíduo que pratica ameaças lá, nós já o conhecemos aí do meio policial, já cumprimos o mandato de busca na casa dele, por denúncias com que ele tinha armas de fogo. Então, a gente está aí em diligências para tentar entregá-lo preso. A polícia não vai aceitar, então, a apresentação dele de forma espontânea, sem tentar fazer com que ele seja preso? De forma nenhuma. Eu, enquanto delegado de Lago Formosa, me recuso a aceitar esse indivíduo, depois de praticar isso, por uma motivação dessa, e sair pela minha porta sem eu tentar a sua prisão. Então, vamos atuar aí de forma enérgica, para tentar o mais rápido possível mandar de prisão, só não tendo conseguido ainda, ou tentado, por circunstâncias aí que fogem a minha vontade.